E aí galerinha do Youtube? Música Galerinha, no vídeo de hoje Eu vou abrir os meus presentes de Natal Gente, eu tô muito animada E eu adoro abrir presente de Natal Porque a gente não sabe Porque o Papai Noel, ele deixou aqui Eu não sei que presente E eu tô louca pra abrir esse grandão aqui O que será que tem dentro dele? E eu vou abrir com você E atenção Você tem 5 segundos pra se inscrever no canal Dar like no vídeo E ativar o sininho E é 5, 4, 3, 2, 1 Foi rápido Você conseguiu? Nossa Então você é mais rápido que o Papai Noel E olha que ele é rápido Porque ele tem que passar em todas as casas Em uma noite só Viu? Papai Noel é rápido Ele é mais rápido que o Flash Gente, então vamos começar a abrir Esses mega presentes E pequenos presentes Mas também tem vários valores E gente, lembrando Que o Natal é o dia Em que nosso querido Jesus Nasceu Filho de Deus E a gente celebra Esse espírito de Natal Com toda a família reunida Todo mundo junto Não é aquela coisa de presente Cada presente também é uma coisa boa Porque eu gosto de receber presentes Mas é a família toda estar junto Comemorando esse dia maravilhoso Que foi onde Jesus nasceu E eu quero mandar um Feliz Natal Pra todos vocês Milenáticos de plantão Que são os meus amores E moram aqui No meu coração Feliz Natal Pra todos vocês, gente Pra vocês e sua família Aproveita esse dia Que é super legal Abrindo seus presentes E não é só presente Como eu falei É o espírito da família Toda reunida Aquela festa Aquela ceia de Natal Tudo de bom pra vocês, gente Agora vamos para a parte Mais legal do vídeo Abrir os presentes Bora lá Esse aqui É da minha irmã E ela me deu de Natal Obrigada, maninha E agora eu vou abrir Tchan, 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 tchan O que será que é? Vamos lá Gente, eu não sei o que é Então Gente Olha que lindo Esse short Muito fashion Eu posso jogar Com qualquer coisa E é super colorido Com preto Eu adoro Esse tipo de couro com flor Adorei, mano Muito obrigada E ó Essa roupa aqui Eu ganhei adiantada De Natal Então Ó Adiantada Esse macacão aqui De balaninhos Dá, dá, dá Dá, dá, dá Dá, dá, dá Fazendo um negócio de balaninhos Então vamos abrir Mais um presente Olha só Esse aqui, viu, gente Esse aqui Pronto Tchan, 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 tchan É Gente, olha que linda Essa calça Eu adoro Esse tipo de calça É super elástica Olha só Dá pra fazer ginástica Porque eu adoro fazer ginástica Estranha Virar de costas Fazer aquelas coisas Loucas de moleca E olha, gente Adorei Obrigada Papai Noel Então Vamos ver Outro presente Cadê o presente? Esse aqui Esse aqui É um outro presente Que eu recebi Olha só Então Vamos lá abrir Eu não sei O que que é Ai, eu tô nervosa Eu adoro abrir Presentes Porque a gente Não sabe o que que é Então Vamos lá Gente Eu queria muito Esse jogo É o detetive E agora Eu vim com o app Nossa Obrigada Papai Noel Eu queria muito Esse jogo Detetive E vem com o app Agora Super legal E agora O último presente O maior presente Este daqui Gente Eu tô muito ansiosa Mas antes da gente abrir Você já deu seu like, né? Ainda não Então dá o seu like E galerinha Escreva aqui nos comentários O que que você ganhou de Natal Se você ganhou roupa Ou se você ganhou jogo Ou se você ganhou um mega presente Que eu vou descobrir agora O que que é Então Vamos lá abrir Ai, tô nervosa Tchá, 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 tchá É muito grande Ah Pra dar aquele suspense Galerinha Galerinha Se você é novo aqui no canal Não se esquece De inscrever E seja muito bem-vindo Eu sou a Mileninha Tenho 11 anos E esse aqui É o nosso canal E aqui você vai encontrar Muita música Muita diversão Muita loucura Muitos presentes Muita coisa Muitas viagens E tudo com vocês E muito obrigada Por acompanhar E se inscreve no canal Gente Aqui em cima Vai ter uma playlist De música Vai estar todas as minhas músicas Você pode brincar Se divertir Dançar Remexão esqueleto Vamos dançar Então entra na playlist Pra escutar todas as minhas músicas Ah E se você tem Instagram Música ali Os meus estão aqui E você pode me seguir Pra gente se divertir Uhul Feliz Natal Uhul Galerinha Lá no meu Instagram Eu vou postar uma foto Com esse meu mega presente aqui Escrevam nos comentários Da foto Hashtag Vim do Youtube E eu vou dar corações Nos 10 primeiros comentários E também Dá like na foto E agora Vamos abrir O que que será que é Vamos Eita cadê Aqui Pronto Vamos abrir Não vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar um pedacinho dele E eu quero ver se vocês descobrem Olha só Já descobriu? Ainda não Então vou mostrar outro pedacinho Tchá tchá Duas pernas Três pernas Quatro pernas Tem que cuidar pra eu mostrar a parte Que é A parte que vocês vão descobrir o que que é Agora aqui O rostinho E A parte que vocês vão saber o que é É o Unicórnio Olha só Achei muito fofo Deixa eu abrir esse saco aqui Gente Eu adoro Unicórnios Tipo Adoro muito E olha só Olha a querida dele Que branca Que linda Ai Que coisa mais linda Olha isso Que unicórnio Eu vou dormir todo dia Toda noite Toda hora Ficar agarradinho dele Assim ó Gente Ó Agora Agora a patrulha canina toda Tem um amiguinho Pra brincar E todos meus bichinhos Porque tem muito bichinho Olha isso Olha a patrulha canina ali Eu adorei Esse unicórnio Obrigado Papai Noel Ó Gente Então Deixa eu organizar aqui Todos os presentes O unicórnio Agora vai ficar Agora o unicórnio Pode ser o fundo Dos nossos vídeos Deixa eu botar aqui Todos os jogos E roupas Que eu ganhei Então foi isso galerinha Esse foi o vídeo de hoje Abrindo os meus presentes De Natal Gente Foram poucos Mas eu abri com vocês Olha só Unicórnio Calça Short E jogo do detetive Eu adorei Gravar esse vídeo Porque eu adoro Abrir presentes De Natal Eu amei Muito Escreve aqui nos comentários O que você ganhou De Natal Porque eu quero saber E não se esquece De ir lá no meu Instagram E curtir a minha foto Então foi isso gente Dá o seu like Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho Pra receber as notificações Entra na playlist De músicas Pra dançar Se divertir E se você ganhou Também um unicórnio Coloca aqui nos comentários E se você quer Quer ganhar um unicórnio Coloca aqui nos comentários Se você gosta de unicórnio Coloca aqui nos comentários Se você achou Esse unicórnio bonitinho Coloca aqui nos comentários Não, não coloca tudo isso Eu tava só brincando Gente Mesmo Mas coloca O que você ganhou de Natal Eu ganhei unicórnio Jogo do detetive Calça E short Então é isso Um beijo Tchau E até o próximo vídeo Eu vou brincar Muito com você Que unicórnio fofinho Estrelinha, estrelinha